Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, hoje eu estou aqui pra falar do Rock'n'Roll Race 1 Colecionador V9 O jogo hack do 1 Colecionador E qual que é a ideia, qual que é a proposta, né? Então eu queria que vocês entendessem um pouquinho mais Essa semana vai estar saindo o trailer de lançamento do jogo Cara, o trailer ficou sensacional Ficou estilo 1 Colecionador com aquela pegada zoeira Brincadeiras, bordões, né? E mostrando só um trechinho das 52 pistas já preparadas no jogo, né? Então, mais uma vez, só pra ressaltar É uma versão demo, né? Então quem quiser ver o trailer e baixar a ROM Vai estar o trailer e no vídeo do trailer tá a ROM Então tá explicado Vamos lá! Qual que é a ideia do Rock'n'Roll Race 1 Colecionador? Primeiramente, a gente tá focando no modo versus, né? Pra jogar de dois com a galera As pistas, elas têm uma pegada mais difícil Uma pegada mais hard Por quê? Porque o jogo original em si, ele já é fácil Mas criamos pistas num padrão aí Que tem uma dificuldade um pouquinho mais elevada, né? Beleza, né? Todas as posições das pistas, né? Na V9, que é essa versão que a gente vai lançar Elas poderão mudar Elas irão mudar, né? Irão mudar na V10, V11, V12 E por aí vai, né? Então é interessante você estar acompanhando Pra você que é fã de Rock'n'Roll Race Compartilha o trailer Compartilha essa novidade Porque tá muito legal, cara Tá sensacional Um outro diferencial É da RAC Que o Matheus Castelar Ele que tá produzindo o jogo Ele conseguiu adicionar É... O áudio A dublagem, né? Além de traduzir a legenda toda do jogo em português, né? Com bordões, né? Do dia a dia E bordões do colecionador, né? É... Piadas internas Do grupo de WhatsApp do colecionador Porque a ROM É... Todos os personagens do jogo Foi modificado E foram adicionados Membros do grupo de WhatsApp do colecionador Por isso que é importante você participar do grupo De repente uma hora ou outra Sobra uma vaguinha pra você, né? É... Mas só pra manter o foco É... O jogo ele está totalmente dublado em português Com os bordões do colecionador É lindo isso, véi! Me consuma! É perfeito! Fui igual a vagabunda! Então... É... É muito legal É muito gratificante Você ver assim Um jogo seu, sabe? E... É... Eu dividi essa alegria Com meus amigos aí do grupo Né? E pessoas próximas de mim Né? Infelizmente Não... É... Não coube Todo mundo Não deu pra colocar todo mundo Né? Mandar um salve pro Eliseu Eliseu! Tu tá no jogo Só que não deu pra adicionar você Mas aguenta aí Que vai chegar a sua vez E... O... O Matheus ainda não descobriu Né? Nesse hack Nesse hack Que tá produzindo É adicionar mais personagens Mais corredores Mas futuramente Quem sabe Né? Vai dar tudo certo E a gente consegue expandir ainda mais Né? Estamos na versão 9 E o diferencial É a dublagem É a legenda em português Os... Todos os membros Né? Do grupo... Todos não Vários membros do grupo de WhatsApp Do colecionador É... Você vai jogar E vai falar as vozes dele Né? Então ficou muito legal Muito bacana São 52 pistas É... Novas editadas por mim Pelo Matheus É... Dessas 51 Eu acredito 52 Eu acredito Tem umas 15 Que ainda precisa fazer Uma correçãozinha Ou outra Né? Uma lombada Em lugar indesejado Um acelerador Em lugar errado Uma coisinha assim Do tipo Né? Mas você que tá jogando Né? Vai ser muito legal Você jogar E você apontar Os erros do jogo Ô colecionador Tal pista Tal lugar Corrige isso aí Cara Né? Ô colecionador Tem uma pista Que eu vi Numa versão hackeada Será que dá pra colocar No seu jogo? A gente avalia e coloca Cara Não tem, né? O jogo é pra nós Né? Pra mim Ah, se eu for fazer um jogo Pra mim Eu já tenho um editor Eu mesmo monto A minha própria ROM E já era Né? Então É um negócio assim Pro coletivo Pra todo mundo brincar Todo mundo se divertir Essa é a proposta final No começo agora Estamos em modo versus, né? Por que que eu tô Frisando o modo versus, né? Porque é mais legal Jogar de dois Porque a dificuldade Da pista tá mais elevada E assim Eu coloquei algumas pistas Com a dificuldade E o entretenimento Diferente em primeiro, né? E depois Quando o jogo estiver completo Todas as pistas Prontas São setenta e duas No caso, né? E aí a gente decide Por exemplo Coloca aí Quatro pistas Duas pistas fáceis Duas de mediana E mais duas difíceis Né? Quando você liga o jogo Aparece essas seis pistas Que eu acabei de citar E assim Você passa o primeiro mundo Vai pra série A Né? Que começa a série B Vai pra série A E aí por aí vai Sucessivamente A gente vai Tentar colocar uma pista Mais difícil No final de cada mundo Mas isso aí É muito trampo O Matheus tá fazendo O negócio sozinho Né? Não tá cobrando nada Matheus Obrigadão Que Deus te abençoe E... E aí eu tô dando suporte Aí na situação Aí gritando Igual uma vagabunda Fazendo tudo Na medida do possível Editando algumas pistas Encontrando alguns erros Detalhando o que acontece Cara Nunca mais Eu vou reclamar De dublagem brasileira Como é tenso Você dublar algo Cara Se você Se você É porque assim Mano Eu fiquei transtornado Quando eu vi a dublagem Do jogo O que significa Cada voz do Rock and Roll Race Né? É começar com aquela Welter Mark Cornish Begin Cara É lindo isso Não vou nem falar A tradução O estágio está pronto Que a carnificina Comece Meu Deus do céu É isso que fala Na versão Tô calma Então é Sai igual a vagabunda Né? Vocês vão baixar a ROM Vocês vão ver E outros canais de Youtube Vão Já falei aí Com alguns canais Vão gravar live Vão gravar vídeo Relacionado Vou pedir pra vocês Compartilhar esse conteúdo Né? Pra gente O projeto crescer Né? E se você Tá aí Tá assistindo Já me acompanhou Até agora Eu falo um monte de besteira Né? Quiser aprender Quiser aprender A fazer a sua própria ROM Hack Fazer as suas pistas Editadas O editor Vai tá lá No vídeo do trailer Então vai lá no trailer Na descrição Ensina a fazer Converter MP3 Pra você ouvir No Mega Drive Vai rodar tanto No Ever Drive Como no emulador Ensina o editor De pistas De Rock and Roll Race Pra você editar Suas próprias pistas Inclusive eu tenho um vídeo No canal E ensino Olha aqui Aprendendo como criar O jogo do colecionador Aqui a tag Acabou de aparecer Então Como criar As pistas Eu ensinando 15 minutinhos Você monta Você monta uma pista Daorinha Não é difícil É coisa simples Só querer assistir O vídeo inteiro E é isso Quem quiser falar Com o Matheus Castelar O Whatsapp dele Gente Mas não entra Um contato Pra bater papo Troca uma ideia É a mais séria Assim O Matheus Gostei do trabalho Como que faz Me manda o link Interessei pelo assunto Não sei o que Porque as vezes o pessoal chama E quer ficar batendo papo E a gente as vezes não dá Pra ficar trocando ideia Então A gente responde tudo Na medida do possível Tá o meu Whatsapp Na descrição O Whatsapp do Matheus Tá os editores Os links O link da ROM Tudo certinho Tudo bonitinho Pra quem quiser Interagir aí Com essa ideia Do colecionador Tá na descrição Comenta aí O que que achou Lembrando Que é uma versão demo A gente fez Mano Só nós faz trailer De versão demo Nós é ruim mesmo Então É isso galerinha Espero que vocês gostem Do Rock'n'Roll Race O colecionador Que tá vindo aí Com essa proposta nova Fazer aquela bagunça E é isso né E também Mês que vem Teremos aí O evento A Mega Drive Battle Race Um evento Focado em apenas Jogos de corrida Do Mega Drive Então você que curte Perdão Não só do Mega Drive Jogos de corrida No geral Você que curte Jogo de corrida E é inscrito do canal E mora aqui em Osasco Porque tem uma par de vacilão Eu não sabia Então agora Você tá ouvindo eu falar Você tá convidado Me chama lá no Whats Lá a gente conversa Participa do grupo De Whatsapp Do colecionador E... É lindo isso Véi Perfeito Vai ter na contenção Rock'n'Roll Race O colecionador É bom Vai Woo!